Olá, amiguinhos do Momento da Criança! Tudo bom, meus amores? Nossa, estava com saudade de vocês, sabia? Gente, hoje nós temos uma piscina muito especial! Olhem só que linda! E a dica está lá, nas casinhas! Então, se você já sabe de quem são esses brinquedos que estão aqui dentro, quem são os personagens que estão aqui dentro, e de quem são os objetos que estão aqui dentro, escreva nos comentários! Sim, sim, sim! Escreva nos comentários agora, que a gente já vai começar a nossa escavação, certo, pessoal? Mas antes de começar a nossa escavação, eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós estamos quase com 800 mil inscritos, Então, eu queria pedir para vocês, para vocês avisarem os amiguinhos da escola, seus priminhos, seus amiguinhos, para todo mundo se inscrever no Momento da Criança, para a gente poder chegar logo em um milhão! Já pensou, gente? Um milhão! Uau! Nossa, vai ser uma festa! A tia Cris vai ficar tão feliz! E vocês também vão ficar contentes! Nossa, gente, fala para eles se inscreverem, Seus amiguinhos da sua classe, da escola, seus priminhos, seus amigos do prédio, Vamos fazer uma campanha para a gente poder chegar logo em um milhão! Fala para a mamãe e para o papai se inscreverem em vocês, tá bom? Se vocês ainda não são inscritos! Ai, que legal! Obrigada, obrigada, gente! Então, vamos para o nosso vídeo maravilhoso de hoje! Você já escreveu de quem é essa piscina? Então, vou começar! Posso começar? Posso começar? Então, vamos lá! Atenção, atenção! Qual será o primeiro instrumento que eu vou usar? Ah, minha querida colher vermelha! Então, vamos tirar os outros! Pegador! Aqui está um instrumento novo, que ajuda a escavar e recuperar! Isso mesmo! E aqui está também o rastelinho, e aqui está a minha pazinha profunda, que estava lá no fundo! Então, vamos continuar! Bom, deixa eu ver por onde que eu vou! Tchan, tchan, tchan! Opa! De cara, de cara! Olha aqui! Pegador, pegador! Gente, olha só! Aqui está o Tom! Uhul! Uhul! Que lindo! Que lindo! O Tom e o Jerry! Mas que gracinha, gente! É a casinha do Tom e Jerry! Olha aqui, ele segurando o Jerry! Que amor! Gente, eu estava com uma saudade deles! Pegador, coloque o Tom e o Jerry lá, na varanda! Nossa, gente! Que graça! Olha só esse balanço! Sabia que esse balanço quebra? Daqui a pouco eu vou pôr um personagem aqui, vocês vão ver, vai quebrar! E aquela porta lá, ó! De tanto arranhar a porta, que ela está daquele jeito! Quer ver? Vou abrir! Olha lá, ó! Está vendo? É muito engraçada essa porta! E aqui em cima, ó! Aqui em cima tem um segredo no telhado! O Jerry esconde um monte de coisa aqui! Queijo! Coisa que ele pega e esconde tudo no telhado! É muito legal! Daqui a pouco a gente põe alguma coisa aqui dentro! Eu acho que tem um queijo aqui dentro da piscina! Opa! Não podia falar! Ah, mas vamos continuar, gente! Vamos lá! Olha aqui, já apareceu mais um pedacinho! Deixa eu pegar o meu rastelinho! Vai lá, rastelinho! Ai, o Spike! É aquele cachorro bravo! Ele é da turma do Tom e Jerry também! Vai lá, Spike! Gente, eu gosto tanto do Spike! Sabia que ele dá uns pulinhos assim? É engraçado! Vou mostrar para vocês aqui, ó! Olha que legal! Quer ver? Ó, viram? De novo! Ó! Ai, Spike! É tão legal você pulando! Ó! Legal, né, gente? Olha! Ai! Ele tá quase pegando o Tom e Jerry! Mas ele é amigo do Jerry! Ele só não gosta do Tom! Porque vocês sabem, né? Gato, cachorro, aquela coisa! Mas vamos continuar na nossa piscina maravilhosa! O que será que temos agora? Rastelinho, rastelinho! Opa, Lalão! O que será isso aqui? Escavando, escavando, escavando! Olha aqui, gente! Uau! É um trator! Que lindo! Olha que trator maravilhoso! Eu já vi o Jerry dirigindo esse trator, gente! É muito legal! Vamos ver como ele funciona? Uhul! Que trator legal, pessoal! Nossa! Ele é muito potente! Continuando, pessoal! Tô vendo uma pontinha aqui! E aí? Vocês já escreveram lá nos comentários de quem é essa piscina de hoje? É! Ai, dos Tom e Jerry, gente! Vão lá, escrevam lá! Depois a gente vai lá mandar um beijo pra vocês! Nossa, que negócio diferente! Uau! É o candelabro! Ai, esse candelabro aqui eu já sei! É uma armadilha que tem lá na casa do Tom e Jerry! Então quando o Tom, ele aperta o botão, o candelabro cai e o Jerry fica preso! Ai, depois a gente vai lá colocar na casa! O que vocês acham da gente virar a casa? Daqui a pouco a gente vira, tá bom? Vou colocar o candelabro aqui! Vamos ver como eu vou conseguir fazer isso! Aqui, ó! Vou colocar em cima da casa! E depois a gente vira a casinha e coloca as coisas no lugar! Legal! Olha, tô vendo uma outra coisa vermelhinha aqui! Vamos lá, meu novo instrumento! Nossa, que grande! Vai lá, escavadeira! Olha, gente! É o foguete! Ai, eu já sei! Nossa, que legal! Olha que enorme! Não sei nem se o meu pegador vai conseguir pegar! Vai, pegador! Aí, olha, gente! Esse foguete aqui foi o dia que o Tom estava perseguindo o Jerry! O Jerry colocou um monte de comida dentro do foguete e, ó! Vou embora! Vocês querem ver que legal que é aqui dentro? Vou mostrar! Ficar pegador vermelho! Tem que mostrar para as crianças! Olha só, gente! Abre aqui, ó! Ó! E dá para se esconder, guardar comidinha! E foi isso que o Jerry fez! Tem o lugar certinho para colocar o foguete! É bem aqui! Aí! Olha que legal que ficou a casinha! Parece uma chaminé, gente! Mas é um foguete! Legal, né? Continuando, continuando! Agora vou usar a minha colher vermelha! Vai lá, colher vermelha! Nada! 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 Opa! Nada! Opa! Alguma coisa aqui! Vou precisar do meu rastelo! Vai lá, rastelo! Tira a terra de volta! Eu já sei quem é esse aqui! Pela cor! Aqui, gente! É aquele amigo do Tom, que não é muito amigo! Se chama Corisco! Vocês lembram desse personagem? Ele é engraçado, mas o Tom gosta muito dele, não! Eu vou colocar o amiguinho do Tom na varanda também! E... Isso! E... Muito bem! Continuando, ó! Opa! Olha aqui! É branquinho, mas não é sagu! Olha aqui! Parece que é o gel! É o Tom! É o Tom, gente! Ai, que legal! Nossa! Olha! Olha! Ele tá de patins! Ele tá de patins de chapéu de cozinheiro e eu acho que na mão dele vai alguma coisa! Que legal esse daqui Eu gosto muito desse aqui Gente, eu vou colocar esse daqui em cima do telhado Vai lá, Tom Que engraçadinho Aqui estou vendo outro negocinho que eu não sei o que é Deixa eu ver Olha que lata de lixo grandona Será que tem lixo aqui dentro? Vamos abrir? Vamos ver se abrir a tampa Ai, que surpresa Olha o Tom O Tom está lutando box E ele se escondeu dentro da lata de lixo Legal esse também Que surpresa Vamos continuar Agora eu vou usar a minha super pá Escavadeira das profundezas Opa Olha como ela é boa É o Spike de novo Mas é muito simpático esse cachorro Gente, olha aqui Que lindo que ele é Olha que bonitinho aqui A papadinha dele Muito legal esse cachorro Spike E aí Agora junto com ele apareceu quem? Quem? O filhinho do Spike Ai, como é fofinho, gente Olha só ele andando de skate Olha só ele andando de skate De capacete, cotoveleira Joelheira Nossa Ele deve andar muito bem de skate, gente Lindo, lindo Vai lá perto do seu papai Agora vamos com esse novo Nosso novo instrumento Parece uma mão Opa Já está funcionando Nossa, quanta coisa Olha ele com o sagu Muito legal Uau O Spike está bravo O que foi, Spike? Por que você está tão bravo desse jeito? Gente, dá para ver todos os dentes dele Pegador, por favor Transferindo o Spike Que foi o Tom, né Ele fez alguma arte Continuando Vai rastelinho Vê o que você encontra Olha, gente Uma coisa bem amarelinha Ah Olha aqui Não falei para vocês que tinha um queijo aqui dentro? Achamos Vou colocar o queijo, gente Lá no esconderijo Ó Como é que a gente abre agora Está aqui, hein Como é que eu vou fazer rastelinho em sua vez? Ajuda a tia Cris Rastelinho Aê Muito bem Ah Vou esconder aqui O Zé vai amar Que enorme Esse queijo, gente Que delícia Aê Escondidinho, gente Continuando, ó O que tem aqui? Nossa É uma carroça Olha que legal Eu acho que essa carroça aqui O Jerry Que dirige Que bonitinho Vou pôr aqui também Continuando Opa Olha o Jerry Oi, Jerry Ah Isso aqui Ele está junto com o Tom Olha aqui, gente Ele segura no avental do Tom Essa parte é super legal Olha Dá para eles andarem juntos Está vendo? Ó É joia E eles não caem Porque eles estão equilibrados Fofo, né? Muito fofo Ó Legal Agora vamos ver quem vem Tcharam Ah Ele aqui O Tom O Tom está deitado Com a mão No queixo Não Com a mão no rosto Vem, Tom Olha que fofo, gente Que gracinha Lindo Vamos colocar lá Vai lá, pegador Pega o Tom Onde que a gente poderia colocar o Tom, pessoal? Que tal colocar aqui na balança? Que tal? Vamos colocar o Tom aqui, então Vai lá, Tom Ih O Tom quebrou o balanço, gente Xiii Você vai ter que ficar embaixo agora, hein, Tom? Não vai ter mais balanço, não Está tudo quebrado Ai, gente É tão legal esse balanço que quebra Olha só Ele quebra, né? Aí depois a gente arruma, ó Ai, que legal Dá para pôr alguém pequenininho aqui O Jai pequenininho Porque o Tom quebrou o balanço Vocês viram, né? Nossa O que que é esse negócio preto grande aqui? Ai, é o piano Olha que legal, gente É o piano Nossa Nós vamos ter que colocar esse piano lá dentro da casinha Mas e agora? Que tal se a gente virar a casinha? Hum? Então vamos fazer o seguinte Vocês estão vendo que o Jerry está aqui? Olha aqui a carinha dele Vamos colocar o Jerry sabe onde? No balanço Eu quero ver se o balanço aguenta o Jerry Sem quebrar Aí Agora sim Olha, gente O Jerry cabe na balança E ele não quebra a balança Que legal Pessoal, agora vamos virar a casinha Vamos ver as armadilhas que tem nessa casa do Tom e Jerry E é muito divertido Nossa, que legal Olha aqui, gente Aqui é a sala Vocês estão vendo? Tem uma janelinha Tem uma toquinha ali do Jerry se esconder Tem um sofá aqui atrás Aqui em cima é a cozinha Olha lá A geladeira O armário da cozinha Pia Aqui embaixo é a sala Por onde se entra, né? Vocês estão vendo essa porta aqui? Ela foi toda comida pelo Jerry Ele roeu tudo Estão vendo? Que legal Aí dá pra abrir a porta Tô vendo assim Mas ela tem dois jeitos de entrar Dá pra entrar só pela parte do meio Que foi comida Olha só que legal O buraco Ou então dá pra fechar E aí abre normalmente Aí Legal, né? Ai, ai E aqui, ó É onde tem a lareira É mais uma sala E ali tem outro buraquinho Da casa do Jerry E ali tem uma estante Uma mesinha E uma lareira bem bonita Muito bacana Cada piso é de um jeito, ó Esse piso da sala de entrada é assim Esse piso da cozinha é assim Aqui tem o banheiro O banheiro é muito legal Querem ver? Eu vou colocar o Tom e Jerry aqui, né? Daí eles estão lá tomando banho Aí de repente Olha só o que que acontece Vocês viram que legal? O piso abre É uma armadilha, gente Agora vamos colocar o piano No lugar E é bem aqui O pezinho do piano, gente Fica aqui dentro, ó Isso E aí tem uma coisa muito legal que acontece Quando o Tom quer pegar os R Ele vem e aperta esse botão aqui Olha só o que acontece Uhul O piano cai em cima dos R Mas ele sempre escapa Vamos colocar o candelabro Vocês lembram que eu contei Que ele também é uma armadilha Ele fica preso aqui, né Vamos supor que o Jerry está aqui embaixo Na sala de entrada E o Tom quer pegar o Jerry E aí ele aperta o candelabro Dá uma olhada, gente Uhul Prendeu o Jerry Essa casa é cheia de armadilhas Muito legal Continuando Rastalinho Vai lá, Rastalinho Será que tem mais alguma coisa, gente? Opa! Olha aqui É o Jerry Que fofinho Lindo, lindo Vem cá, pegador Ai, gente Que bonitinho O Jerry aqui Vou colocar o Jerry aqui em cima Ó Opa, Lalão O Rastalinho bateu em alguma coisa Ai, é o Tom Ele está de pijama Vai lá, Tom Onde que a gente vai colocar o Tom? Vou colocar o Tom aqui na sala de entrada Pegador Pegador Aí Aí Produção, posso pôr minha mão? Sim Oba, oba, oba Mergulhando Tcham Uhul Opa, achei Achei de cara Ai, que fofinho É o Jerry, gente Olha só Ele está dirigindo alguma coisa Eu já sei Aquela carroça Lembra daquela carroça? Vamos ver se é Tutututututututututututututututututu Legal, legal Vamos continuar Opa Nossa, dois de uma vez Uhul Jerry deitadinho e Jerry comendo queijo Que lindos Bem aqui Jerry, você vai ficar aqui E esse Jerry vai ficar aqui Isso Continuando Agora com a mão esquerda Tchan 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 Ih, nada por aqui Será que está acabando, pessoal? Opa, senti alguma coisa aqui Atenção Ai, é mais um Jerry Que fofo Ele está tão risado do Tom Ai, ai, ai Ele aprontou alguma coisa pro Tom Ele só está com dor na barriga de tanto dar risada Ai, ai Se for aqui Continuando, agora com a mão direita Tchan 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 t ideia! Dentro do foguete! Uhul! Continuando! Opa! 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 Ah! É o sofá da sala de entrada! Nossa! Mas esse sofá tá todo ruído, gente! Nossa! Olha quanto que o Jair já arrumeu esse sofá! Barbaridade, Jair! Também, viu? Também dá motivo, né? Fala sério! Gente, olha só quantos personagens nós já temos! Que legal! Que legal! Incrível! Agora vamos fazer com a colher! Eu acho que tá acabando, pessoal! Não sei não, hein? Vai lá, colher! Opa! Olha aqui! Acho que é o último! É um tom! Vamos resgatar o tom com o pegador amarelo! Tchututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Gente, eu amei essa piscina. Deixa eu afirmar se não tem mais nada mesmo. Uhul! Ai, que delícia! Nossa, esse monte de bolinha branca. Muito gostoso de brincar. Sabe como chama essa bolinha, gente? Sago! E você gostou do vídeo? Então vai lá e dá seu like, né? Antes que acabe. E se você gostou muito, muito, muito mesmo, escreve Tom e Jerry. Isso! Agora sabe o que nós vamos fazer, pessoal? Olha que delícia esse escorregador. Vamos pôr isso pra escorregar? O que vocês acham? Vamos lá! Primeiro eu quero pôr umas bolinhas. Eu quero ver se as bolinhas escorregam. Uhul! Que legal, gente! Ai, que gracinha! Só mais uma vez, só mais uma vez, produção. Não fica bela, produção. Vamos lá! A minha grama ficou cheia de bolinha. Mas vamos lá! Vamos começar com o Jerry! Vai lá, Jerry! Uhul! Agora o Tom e Jerry! Uhul! O Tom de bruxo! Agora o Jerry na carrocinha! Eee! Vamos pôr mais pra cá pra caber todo mundo, né, pessoal? Isso mesmo! Agora o Spike! Vai lá, Spike! Uhul! 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 Agora o trator do Jerry! Eee! Mais um Spike! Eee! O filhinho do Spike de skate! Atenção! É uma super pista! Uhul! O Jerry de Cowboy! Uhul! O Jerry de bruxo! Eee! O Tom de pijama e de toca! Eee! O Tom e o Jerry entregando pizza! Atenção! Uhul! Ah, essa questão legal! Como não tiveram essa ideia de colocar o avental pra segurar o Jerry? Né, gente? É muito fofo esse aqui! Eu não sei o que eu mais acho mais legal! São os maiores legais! São esse daqui! O Jerry comendo queijinho! Isso! O Spike bem bravo mesmo! Ai, que lindo! Ei, Spike! Ai, tá ficando linda a piscina, gente! Olha só! Que lindo! Essa coleção vai ir de longe, hein? E essa casinha também! Mais um Jerry, dando risada do Tom! Eee! Corisco! Eee! Mais um Tom, sentadinho! E por último, o Tom dentro da lata de lixo! O Tom do Box! Eee! Nossa, gente! Essa é uma das piscinas que eu mais gostei de fazer! Eu amei fazer essa piscina do Tom e Jerry! Vocês também gostaram? Ó, não se esqueça! Se você gostou, deixe seu like, seu joinha! Eee! Eee! Não se esqueça de escrever Tom e Jerry! Escreve agora, se você ainda não escreveu, tá? E não se esqueça também de pedir pro papai e pra mamãe fazer a sua inscrição no canal! E contar pros seus amiguinhos da escola! Pra ver se a gente chega logo em um milhão! Já pensou no nosso canal? E um milhão de inscritos! Que legal! Que legal! Que legal! Eu conto com vocês! Vocês são os amiguinhos do meu coração! Um beijo da Tia Cris, do Tom, do Jerry e de todos os personagens! Até o próximo vídeo, pessoal! Clique pra assistir mais um vídeo legal! E na bolinha pra se inscrever no canal! E aí